E aí ó galera outro produtinho compra do dia 25 promoção dia 25 do 8 isso aqui são dois braceletes 2 pulseiras de couro com uma cruz no meio se vamos abrir aqui ó aqui veio dois sei lá o sarapó de garota o bracelete 10 gramas o show preço cara botou o que foi isso mesmo foi 30 e pouco centavos mas não foi três tá bom tá valendo e tal código para quem quiser acompanhar beleza não quiser também tem problema sei porque essa gente mostra essa porra mas tem que mostrar né aqui não foi tributado foi compra do dia 25 fazia tempo tava aqui em curitiba que eu acompanhei mas eles triste para entregar a derrota mas tá aí né vamos abrir para ver esses braceletes se prestam ou não devagarzinho por aqui porque o negócio tá apertado olha dois braceletes vamos ver se tem aqui um tá aqui e o outro também tá aqui são iguais então vou abrir só um beleza vamos lá procurar eu acho que o chine é lacradinho ele lacradinho olha a pulseira muito bonita Disse que é o Pai Nosso que está escrito aqui no meio dessa cruz Mas eu não sei Não sei o que está escrito ali Se é mandarim, o que é que está escrito ali Mas está aqui Muito bonita a pulseira Muito bem acabada Muito boa Uma é minha e a outra vai dar de presente Deixa eu colocar aqui para vocês verem Como é que ela fica Ela já vem com o negócio aqui Para você colocar no braço Não precisa estar dando nó Entendeu Só puxou Esticou aqui Fechou Muito bonita a pulseira Gostei mesmo Apertou muito Muito bonito Muito bonito mesmo Gostei Produto Bem elaborado Muito bom Gostei Esse eu gostei Esse eu gostei Curti Aqui ó Ele tem um diâmetro Vamos ver aqui De couro De De 17 centímetros A cruz tem 3,5 Mas é um produto Bem Bem bonito Bem bonito mesmo Gostei Gostei mesmo Uma dessa é minha Outro do presente Mas uma dessa é minha Muito bonito Quem gostou Quem gostou Dá aquela curtida Aí embaixo Está a descrição Do preço Do vendedor De tudo Para quem gostou Quiser Comprar também Está bem baratinho Eu tinha visto esses dias Também estava bem baratinho É menos de um dólar Então Quem quiser importar Chega Tem vários lá Tem um que não tinha Que eu achei muito bonito Que estava toda preta Beleza Na descrição Está aí Os links dos parceiros Dá uma olhada Lá no site No canal dos caras Também Que são muito bons São muito bons Curta o meu canal E divulga aí Que ajuda bastante Beleza Valeu galera Até a mais Fui Tchau